Os selos da antiga cidadela do Ferumbras estão em chamas. Preparem-se para o seu retorno, mortais. Faz um tempo que não falamos sobre a Sombra aqui no canal. O último vídeo a respeito do servidor foi ainda sobre a luta pela Feroxa que aconteceu em Março. Eis que, nós mal tínhamos derrotado essa Feroxa e já teríamos que começar a nos organizar pro Ferumbras. Eu sou Douglas Dias e quase 4 meses depois, finalmente vou lhes contar sobre mais um dia de Assombra, um dos meus últimos jogando ativamente lá, inclusive. E se você curtiu esse vídeo ou gosta do canal, não esquece daquele ritualzinho, deixa o seu like, se inscreve, clica no sininho e também confere aí os nossos parceiros na descrição. Por mais de 15 anos de Tibia, eu nunca havia participado de fato de uma evasão do Ferumbras. Essa seria minha primeira chance de ter essa experiência. E é claro, de compartilhar também com vocês. Assim que todo mundo ficou sabendo da evasão, o time inimigo começou a se organizar em Edrum pra impedir que o nosso time pedisse acesso à torre. Justamente por eu nunca ter participado, eu não sabia exatamente como isso funcionava. Tudo o que eu sabia é que pra entrar na Cidadela do Ferumbras, você precisa pedir permissão pra Academia de Edrum, pro NPC Zoltan pra ser um pouco mais específico. Mesmo com o time inimigo em Edrum, eu consegui chegar até o NPC e usei um teleport scroll pra ir até a Goroma, que me custou apenas 15 Tibia Coins. Não era só eu que tava perdido. Muita gente também não tava entendendo muito bem se já tinha um acesso ou o que precisaria fazer pra ganhar um acesso ao Ferumbras. E foi aí que eu decidi simplesmente tentar entrar na torre pra ter a certeza se eu poderia ou não. Pra minha surpresa, o meu char passou pelo raio. E logo em seguida alguém começou simplesmente a reclamar que a galera, nesse momento específico, eu ou eu, tava tentando entrar na torre e comentou que quem tivesse o acesso teria algo no seu quest log. E foi aí que eu, idiota, levando em consideração o que o cara tinha falado, imaginei que eu não teria o acesso ao Ferumbras, já que eu não tinha nada no meu quest log, e saí da torre. E foi só eu pisar pro lado de fora, que já deram a call pra entrar e olha só, eu tinha sim o acesso. Só que eu tinha acabado de perder ao sair. E assim, depois de mais de 15 anos jogando Tibia, eu continuo sem nunca ter matado o Ferumbras. E logo depois de ter perdido a chance de participar desse boss, isso porque eu já sabia que dropar algo dele seria muito difícil, levando em conta o quão fraco o meu personagem era em relação ao restante do time, a gente foi até Edron pra enfrentar o time inimigo, que tava dentro de uma stack. Em algum determinado momento, alguns players do nosso time, inclusive eu, conseguimos entrar na stack dos caras. Mas como a gente tinha acabado de sair do Ferumbras, o canal tava moderado. Ou seja, somente os líderes podiam falar. Foi aí que eu e mais um membro tentamos correr por trás, que acabou dando uma chance muito boa pro nosso time simplesmente entrar na stack e engolir o time inteiro. Só que como ninguém que tava por trás deu a call, e pouca gente podia falar no canal, por simplesmente ele tá moderado, eu morri e o Pelé ficou por isso mesmo. Nosso time achou melhor não ficar tentando lutar, em um stack, ainda mais depois de terem ganhado um Ferumbras hatch, e eu só morri de trouxa mesmo. E essa foi uma das últimas coisas que eu fiz em Assombra. Depois desse dia, a guerra aqui pra mim já tava bem sem graça desde o início, ficou ainda pior, e começou a me cair a ficha de que jogar aqui nem fazia tanto sentido. Como muitos já devem saber, eu não me sinto muito à vontade em guilds dominantes. Na verdade, eu não me sinto muito à vontade em time muito grande. O problema não é com a Oz específico, ou com a Brotherhood, ou qualquer time que seja. Simplesmente, quando um time visa muito ter uma quantidade alta de players e o controle do server, fica quase que impossível evitar que jogadores tóxicos façam parte desse time, e na maioria das vezes, ter uma quantidade bem alta de membros daquele time, que eu preferiria não ter no meu círculo de amizades, ou simplesmente não gostaria de jogar junto. Se pelo menos eu, tivesse um grupo de amigos ali dentro, pra jogar junto comigo, aí talvez até faria sentido. Mas todo mundo que eu conhecia em Assombra, já tinha sua PT fechada, e no fim eu tava jogando solo, dentro de um time no qual eu não me sentia tão à vontade assim de fazer parte. Embora, seja importante deixar bem claro aqui, eu não tive nenhum problema com a galera do time em si, enquanto eu joguei em Assombra. É mais uma questão minha mesmo, eu realmente não me sinto muito à vontade em times desse jeito. Então se, eu ao menos tivesse uma PT de amigos lá dentro, ou algum tipo de motivação pra ficar dentro desse time, e continuar jogando, beleza. A questão é que no fim, eu comecei a perceber que, mesmo lutando no time que controlaria o servidor em um futuro bem próximo, eu estaria sozinho lá dentro. E provavelmente eu nem me sentia à vontade de fazer nenhum tipo de boss ou quest que precisasse de uma interação muito grande com o resto do time, ou seja, tendo o controle ou não do server, eu ia passar pelos mesmos problemas que eu passo lá em Azunera, que é a falta de uma galera que eu gosto e considero pra fazer quest e bosses comigo. A diferença é que aqui eu não ia ter o lag que eu tenho por lá, mas em contrapartida, eu teria que upar uma personagem desde o começo, pra simplesmente não ter nada pra fazer com ele depois. E foi aí que eu pouco a pouco fui logando menos no servidor, e até mesmo no tibia, e sem nem ao menos perceber, eu tava jogando novamente de uma maneira bem casual, quase que parando de jogar tibia na verdade, mas isso é papo pra outro vídeo. Fiquem tranquilos, eu entre aspas voltei, eu estou jogando, estarei criando conteúdo aí pra vocês também, então não se esquece é claro de deixar o seu like, e acompanha os outros vídeos aí, que vocês vão entender melhor aí tudo isso, e valeu!